E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera, e a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Alvo Mais Que a Neve. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai ser assim, o Ré maior, que vai ser assim, e o Dó maior. Então vamos estar utilizando apenas três acordes, o Sol maior, o Dó maior e o Ré maior. E o ritmo que vamos estar usando vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima. Então é duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Então no tempo fica duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima Então vamos para a música? 1, 2, 3, 4 Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Sol Bendito seja o teu sangue Que por nós ale sol ele vertiu Dó Eis nesse sangue Sol que lavado Dó Com roupas que retam a alvação Sol Os pecadores remidos E perante seu Deus Sol já estão Sol de novo Ao ré Mais que a neve Dó Ao sol Mais que a neve Sol de novo Sim Dó E lá vá Do ré Mais algo que a neve Sol Seria Então é isso galera E para continuar a música Basta seguir com os mesmos acordes Para as estrofes e para os refrões seguintes Então é isso galera Espero que tenham gostado Curta e compartilhe esse vídeo E até a próxima Valeu Tchau Tchau